Rede TV, a rede de TV que mais cresce no Brasil. Tudo novo no América para o clássico de amanhã. Na verdade, o que mudou foi só o treinador, mas que gerou também uma mudança de ânimo nos jogadores do Alvirubro. No treino de ontem à tarde, esse era o sentimento presente no CT. Confira. Quem é Marcelo Martelotti? Bom, eu sou um técnico jovem que comecei há pouco tempo, tive uma boa passagem em Recife, fui campeão penambucano, esse ano fui campeão goiano pelo Atlético. Já trabalhei dentro da Série B, conheço as equipes que nós vamos enfrentar e sei das dificuldades, do equilíbrio que há dentro dessa competição. Temos o objetivo de melhorar a nossa classificação quanto antes dentro do brasileiro. O novo treinador do América chega como uma nova esperança para o elenco, que já não vence uma partida na Série B há cinco rodadas. Conversamos um pouco ontem, então acho que isso motiva um pouco os jogadores que não estavam vindo jogando, até os próprios jogadores que já estão jogando, para não, que eu digo, relaxarem. A motivação chega na hora certa, já que amanhã o América tem um grande desafio pela frente, o clássico contra o ABC. É um momento delicado do time rubro que foi do céu ao inferno no último mês. conquistou a classificação inédita para as quartas de final da Copa do Brasil, mas em compensação está beirando a zona de rebaixamento da segundona. E para tentar entender o que está acontecendo no time, é preciso ter um momento de conversa e também de muito trabalho. Eu acho que é um momento de avaliação. A gente precisa entender por que há tanta diferença entre o América da Copa do Brasil e o América do Campeonato Brasileiro. E para isso a gente vai precisar avaliar. É lógico que nós estamos falando de um clássico agora no sábado, e falar em avaliação num clássico é difícil, mas a gente vai conhecer um pouco melhor o grupo, fazer um trabalho nessa sexta-feira, para que a gente possa, já no sábado, colocar uma equipe forte em campo. Martelotti está conhecendo o elenco que tem em mãos e precisa ficar ciente também dos problemas recorrentes de desfalques. Mas nada disso será empecilho para o treinador, que não quer nada menos que a vitória. Espero a vitória, espero um grande resultado. Sei que o América tem jogadores de qualidade para buscar esse resultado. E para o América é melhor que a vitória venha, porque além do risco da zona de rebaixamento, outra coisa muito importante também está em jogo. É o amor do torcedor que está em jogo. Pois é, fãs e forte aí de Andrei, mas é pura verdade. O treinador, o Marcelo Martelotti, fez hoje pela manhã o último treino a portas fechadas.